Silêncio do tribunal, pode entrar o réu. Falou, senhor. Bom dia. Sente-se, por gentileza. Seu nome? Zé Ninguém. José de quê? Zé Mendonça. Mão de paca e pé de onça. Vamos deixar de brincadeira que nós estamos na audiência. Desculpe, senhor. Excelente. Não é excelente, é excelência. Mas vamos ao que interessa. Eu estava vendo aqui pelos autos que você foi intimado a depor por não pagar pensão para os seus filhos. Isso já tem um ano. Me diga uma coisa. O senhor tem quantos filhos? Dez. Dez filhos? Sou pobre. Qual que é a diversão de pobre? Fiz. Onze, quinze. Agora, o senhor não deve ter só um, né, senhor? É reprendador. Bom, isso não vem ao caso, né? Mas por que divorciou da sua esposa? Divorciei, não. Não? Pobre não divorcia. Larga, separe de estrela. Mas quem abandonou lá? Foi você ou ela? Ela. Chamou minha casa de salada. Salada? Como assim? Me chamou de banana. Falou que eu não descasco abacaxi aqui em casa, os pipinas é ela. Mandou eu tomar no giló. E eu mandei ela plantar batata. É ou não é salada uma coisa dessa? Seu José, veja bem. O senhor tem que pagar uma pensão para os seus filhos. Doutor, como é que eu vou pagar pensão? Quando pagar um hotelzinho de bosta nenhuma. Como é que eu vou pagar pensão? Hotel, isso é coisa de luxo. Eu não tenho em casa a minha vida não. É barraco a minha vida. Seu José, o senhor não está entendendo. O que eu estou querendo te dizer é que o senhor tem que pagar um salário alimentício para os seus filhos. Entendeu? Pagar com o que? Não estou com despachão cego? Não tem dinheiro para nada? Eu já vi que o senhor tem síndrome de pobre. Não senhor, eu sou pobre mesmo. Doutor, o senhor ganha quanto? Eu? Não, eu não devia te falar não, mas eu te falo. Pode falar. Eu não conto para ninguém, não é? Tranquilo. É. Não, pelo que eu faço aqui é muito pouco. Ganho 35 mil por mês. Pô! Iuuu! Mais uma ajuda de custo, casa para morar. Uuuu! Apenas. Mais faculdade para os filhos e plano de saúde. Só isso. Aliás, o senhor tem algum plano? Tem! Tem? Tem. Qual que é o seu plano? Ganhar na loteria. Pobre. Pobre. Adoro loteria. É, sonho de pobre. Agora, eu tenho muita dó do senhor, doutor. Dó de mim? É, o senhor tem um salário gordo, né? E a gordura acaba com a saúde da pessoa, né? Colesterol alto, diabetes. O senhor ganha quanto, senhor José? Uai, quanto eu ganho salário mínimo? Mas o que faz desse salário mínimo? O que eu faço? Metade eu pago remédio. A outra metade é aluguel, energia, essas coisas. Vai, mas e para sobreviver? Regime. Três, quatro dias só no regime. Aliás, vou dar um conselho para todo mundo, tem que ser evangélico. Para fazer, jejuar. Jejuar quatro, vinte dias, tudo isso. O senhor consegue ficar três dias sem alimentar? Na hora, bebendo água ali, ó. Se tiver uma farinha, você come... Só. Mais nada. Eu admiro a força de vontade do senhor. É. A força de vontade do senhor também é grande, né, doutor? O senhor deve comer umas coisas gostosas, né? Não, eu como trivial. Filé mignon. O que que é trivial? Ah, é. Filé mignon, lagosta, escondidinho, né? Aliás, você come escondidinho? Ha! Firma, rapaz. Até o chapéu meu aqui fica escondidinho, né? Não, porque escondidinho, o povo gosta mais escondidinho. É. É porque as outras coisas gostosas para a gente comer, aí você vai por debaixo da cama, debaixo da mesa, só escondidinho ali, ó. Ninguém pode ver nada. De sobremesa, o que eu como é pudim, pavê. Gosta? Pavê? É. O pudim eu pego assim uma foto de pudim e põe na parede. É só para ver. Você não come. Não dá, pá. É. Outra coisa que eu gosto de comer também é rabada. Uh. Aliás, minto, que eu gosto mais... Rabada é comigo. Rabada eu gosto. Você gosta de uma rabada? Demais a conta. É. Mas eu estou broxo, né? Ah, é. Eu gosto muito de feijoada também. Ah, feijoada é minha mulher que eu como, né? Uai, não é feijoada? Feijoada. Pensa num trem feijoada. O senhor é muito engraçado. Já vi que essa audiência hoje não vai chegar a lugar nenhum. Me conta uma coisa aqui. Mas me fala uma coisa, você falando que... De brocha. Para isso não, seu José. É. Hoje tem Viagra. Usa Viagra, uai. Faço isso não. Não? Não. Me perigou demais. É. Me deram um cumprido daquele. Deixei o cumprido. Cai na meia. Cai no sapato. O sapato comeu a meia. Eu queria perguntar outra coisa para o senhor, doutor. Sim. Coisa de comida assim, por exemplo, assim, o senhor come muita coisa gostosa, assim? É, é o que eu te falei, né? Eu como... Assim que tem uns calor... Não, eu concordo com você, eu como muita coisa. Mas, na verdade, o chato de comer bem é que é muita caloria. Lá em casa é uma caloria danada. Aqui em casa também, lá em casa. É. Um calorão, rapaz. Tem ele e ter nítido, doutor. Tem que ver, não. Tem que ver. É interessante como que o senhor... Eu vejo que passa por dificuldades. É tanto sofrimento e ainda consegue rir. Pobre rir. Pobre rir demais. Rir ator. Você já viu o rico rir? Rico não. Rico que eu tenho medo de perder as coisas e rir, só... Você já viu o pobre rir? Pobre não vai perder, não. Outro dia, eu fui assistir um show do Tom Cavalcante. E ele me mandou uns convites pra mim. Me mandaram um convite e eu fui. Tinha uma senhora do meu lado rindo, rindo. Falei, é rico. É pobre. Falei, dona senhora, tem uma hora que a senhora tá rindo aí. Não, o show do homem cai demais pra aproveitar no dinheiro. Falei, é pobre. O senhor tem três coisas que eu admiro. Qual que é? É pobre, alegre e parece que não tem leitura, né? Você já viu o pobre ter leitura? É, mas é importante se instruir. Todo pobre é analfabético de pai e mãe. Aliás, o senhor deve ser um homem muito letrado, né? Ver um rico e um pobre assim de longe, né? Não, eu vejo, mas você quer saber se eu consigo definir? É, eu tenho certeza que o senhor sabe. Só de ver assim, eu não vou definir quem é rico, quem é pobre. Claro que não. Como que eu vou saber? Eu vou dar um exemplo pro senhor aí. Vem um cara na sua frente, um cara velho, caindo nos pedaços, escrito Eba Life. O que é que ele é? O que é que ele é? Aí é pobre. Um cara em cima da casa, um capuz de bombril, põe na antena de televisão. O que é que ele é? É, aí é pobre. É, aí é pobre. É pobre. O senhor conhece todo mundo. Não, doutor. Mas, senhor José, vamos deixar de brincadeira, vamos voltar aqui pra nossa audiência. Doutor. Pra ver como é que a gente resolve essa questão da pensão alimentícia. Doutor, me esquece. Eu sou pobre, doutor. Pobre só é lembrado no dia das eleições, doutor. Aliás, você já viu pobre, gordo? Não tem. Ele só faz caminhada, ó. Não paga onde? Não tem dinheiro pra pagar onde? O dia inteiro, ó. Eu moro lá no... Lá moro no Curitiba 4. Se tem gente de Curitiba, vai comer. Porque eu vou a pé. É longe, menino. 40 quilômetros. Agora a pé, doutor, vou ter que ir embora. Doutor, vamos fazer o seguinte? Vamos. Tá encerrada a sessão. Nossa senhora. Tô libertado? Muito obrigado. Passar bem. Viu? Nem a mão o homem não dá. Tá encerrada a sessão. Até logo. Vai ser rico assim pra lá. Vai com Deus. Amém.